Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Urgente! Acaba de chegar um comunicado do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Acaba de chegar notícias sobre o presidente do Brasil. Jair Bolsonaro falou nesta sexta-feira, 18 de setembro, que o avião em que ele estava teve de arremeter ao chegar a Sinop, em Mato Grosso. Segundo informações do presidente do Brasil, Bolsonaro, a visibilidade não estava muito boa. O Pantanal enfrenta uma onda recorde de incêndios e a fumaça das queimadas já chegou a outras regiões do país. Segundo informações passadas para a imprensa pela administradora do aeroporto de Sinop, havia fumaça no momento do pouso e o piloto não tinha 100% de visibilidade da pista. Ouça o que o presidente falou. Hoje, quando o avião foi aterrissar, ele arremeteu. Foi a segunda vez na minha vida que aconteceu isso. Uma vez foi no Rio de Janeiro. E obviamente, algo anormal está acontecendo. No caso é que a visibilidade não estava muito boa. Para quem não sabe, a manobra de arremeter ocorre quando o piloto decide subir novamente com o avião. Quando a aeronave já está em operação de pouso, em direção ao solo. Nesta sexta-feira, no discurso a representantes, em referência às críticas de outros países sobre as queimadas no Brasil, Bolsonaro rebateu e disse Países outros que nos criticam não têm problemas de queimadas, porque já queimaram tudo nos seus países. Disse Bolsonaro. E você? O que está achando do trabalho do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo, a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.